Marrone volta ao hospital para corrigir cirurgia plástica no olho. Marrone estaria abatido com o resultado da cirurgia recente e teve de voltar ao hospital para realizar reparação, diz Léo Dias. Grande Léo Dias. Após o procedimento plástico que passou nos últimos meses, que repercutiram na web, Marrone teve de voltar ao centro cirúrgico para corrigir um dos procedimentos feitos em um dos olhos. O cantor que tentou manter a informação em sigilo estaria abatido com o resultado de uma das cirurgias. A mulher dele falou, vocês têm que ter paciência, daqui um ano fica bom. Ele não teve, ele não aguentou duas semanas. Porque ele sabe já de antemão que não tem jeito para o rosto dele. Não tem. Não. Não tem, olha isso aqui. Cadê? Segundo a jornalista Fabiola Raiper, nossa, que saudade da Fabiola, cara. Quanto tempo que eu não falo com ela. Da Record TV, Marrone teria feito a correção nos últimos dias, mas precisou retornar ao hospital no início da tarde desta segunda-feira. Os procedimentos que repercutiram na web ao longo dos últimos meses, após fãs criticarem o resultado final. Ah, gente, também não ficou tão ruim. Olha isso aqui, olha. Olha que coisa bonita aqui, olha. Nossa, tem nariz. Deu tudo errado, né? Deu tudo errado. Não sei se deu tudo errado ou se deu tudo certo. Sabe, assim, tem coisas que você não vai conseguir fazer milagre também. Você não vai pegar um carro feio. Vamos escolher um modelo de carro bem feio aqui, que já foi feito na humanidade. Tá? Vamos pensar aqui. O Fiat Premium. O Fiat Premium, você não pode imaginar que ele será um carro aceitável se você colocar turbo, kit Xenon, rebaixar, botar uma roda orbital, colocar um toca-fita da Aiva. Não vai ficar bom. Ele é um Fiat Premium. Ele nasceu para ser feio. O Marrone é como se fosse um Fiat Premium. Ele nasceu para ser feio. Você pode colocar uma pintura perolizada em cima do Marrone e ele continuará sendo um Marrone. Você pode pegar o Marrone e colocar Banco da Recaro. Ele continua sendo um Marrone. Ele continua sendo feio. O melhor de toda essa notícia aqui, sabe qual é? Que não aconteceu. O quê, mano? Não aconteceu a notícia. Errata. A assessoria desmente de internação e Record admite o erro. É o derrubo. O que aconteceu? Após o programa Balanço Geral da Record TV, em que participa, a nossa querida amiga Fabiola Raiper, afirmar que Marrone, da dupla com Bruna V, ia ser internado novamente, após corrigir um procedimento estético que é perfeito em um dos olhos, a assessoria do cantor entrou em contato com a coluna para desmentir o fato. Além disso, a própria produção do programa admitiu o erro em conversa com a equipe do Certaniz. A assessoria do Música informou em espaço que Marrone não foi internado e passa bem. Ou seja, não aconteceu absolutamente nada. Jornalismo da Record aí sempre muito bom, hein? Muito bom. Adorei o plot twist da história. Não aconteceu nada, então. O Certaniz está em Baneário Camboriú, onde passará a semana após ter feito shows na região do sul do país. Ou seja, o cara está tomando a caipirinha lá em Camboriú, não aconteceu absolutamente nada. Mas isso não, de nenhuma maneira, tá bom? De nenhuma maneira, faz com que a análise que eu acabei de realizar esteja errada, não está errada. Sim, é verdade. O Marrone é um Fiat Premium, um Fiat Panorama, um Fiat Hoje. Aquela fase que a Fiat só tinha carro feio aqui no Brasil, então, o Marrone é assim, cara. Eu também me encaixo nisso. Posso fazer a intervenção que for, não vai adiantar nada, mano. É a primeira vez que eu vejo uma errata sobre algo que não aconteceu, ou seja... Que não aconteceu e a notícia fica no ar e muita gente não chega até o final da notícia. É uma errata que invalida a notícia inteira. Eu nunca tinha visto isso. Eu também não, cara. Porque normalmente você... Invalida um trecho, né? Você corrige o título também, né? Porque não é verdade que Marrone foi internado. Não, continua lá. Marrone foi internado. Parabéns, Record. Mostrando aí que o jornalismo não tem limites. É muito bom. Está aí o Marrone. Antes e depois da harmonização, como disse o Helder uma vez, vocês decidem qual é o antes, qual é o depois, tá? Eu também não sei, cara. Eu não sei qual que é o antes. Olha o cabelo de boneca, como ele ficou, cara. É, cara. É, ficou parecendo o Silvio Santos com o gráfico de Playstation 1. Que coisa. Jornalismo da Record. São de parabéns aí. Acabaram de fazer a primeira errata que invalidou a notícia inteira. Inteira. Jornalismo de alto nível, né? Alta performance. É. Fui.